Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo Starmonster, foi lançado aí né, estamos no early access do jogo, né, eu já tinha jogado a demo há um tempão atrás, inclusive a demo dele acabou me confundindo muito com o Space Heaven, que são dois jogos parecidos, né, assim visualmente parecidos, mas o Starmonster tem um diferencial importante que já já eu vou mostrar para vocês, tá, sobre o que é o jogo, bom, basicamente, mais uma vez a humanidade colapsou, né, como sempre, a gente tem uma confiança na humanidade que é impressionante, né, filmes, livros, jogos, a humanidade nunca vai para frente, ela sempre se afunda nela mesma, né, e aqui em Starmonster aconteceu a mesma coisa, tá, e o que a gente é? A gente é uma IA, né, nós somos a inteligência artificial que está comandando uma estação espacial que ficou a deriva no espaço, tá, o restante a gente vai comentando conforme o jogo for rolando, eu vou começar um novo jogo aqui, é, New Game, qual vai ser o seu nome? Meu nome vai ser Estratéia, Estratéia, ó, entenderam, entenderam? É, play, vamos lá, aqui você pode montar, né, o seu, é, como vai ser o seu núcleo, né, tá vendo, ó, é, não tem em português, tá, não tem em português, só tem em inglês mesmo, então se você, se o seu inglês é zoado aí, prepara o Google Tradutor e vai na fé, tá, se você, é, o jogo ele tá, se eu não me engano, acho que ele tá 37 reais, se eu não me engano, é um preço meio, meio salgado, pra, pro estado que o jogo se encontra, mas eu acredito que seja um jogo que, é, ele tem futuro, tá, ele é bem parecido aí com, tem várias mecânicas aí de real world, os próprios desenvolvedores dizem que ele é baseado em Darth, Darth Fortress, né, tem algumas coisas de Oxygenor Included também, é bem interessante, vamos lá, vamos criar aqui nosso, vamos usar esse trio aqui, amarelo, não, vermelho, vermelho é mais imponente, Vamos pegar esse redondo aqui, verde, verde não, verde ficou zoado, branco aí, branco legal, né, pixelado, pixel art bem, bem legalzinha, bem feitinho, né, vamos lá, vamos iniciar o novo jogo E o nome da, da nossa estação espacial vai ser Shock Station, beleza, vamos lá, vamos pôr, vamos pôr arrebento Os gráficos legalzinhos, né, pixelado, mas bacana Dá aquela pausa aqui pra, pra ler as instruções Olha o bichinho ali, oh no, oh no no no, isso não é bom, não é nada bom, nós batemos, é, não, nós explodimos num sistema não mapeado, né, o nosso sistema de, nosso banco de memória de, de Warp, né, tá, não tá responsivo Nós temos que voltar de volta até a frota, antes que acabe nossos suprimentos, nossos suprimentos estão aqui, ó Avisando ali que o nosso sistema de, de socorro tá intacto, mas não tá respondendo aos comandos E nós temos que ativar ele manualmente, ok Inclusive, vocês vão perceber que muita coisa no jogo é feita manualmente, né Ele é um jogo de gerenciamento, né, um jogo de gerenciamento espacial aí, colônia, né, construção de colônia espacial e gerenciamento Mas muita coisa é feita manualmente Tá avisando que nós vamos ter que acordar um, um colono mais cedo, né, do que deveria É contra o protocolo, mas, é, não tem tempo pra pensar em protocolos agora É, pra relembrar do treino na Terra É, incontáveis almas estão armazenadas nos nossos bancos de memória Esperando para renascer do tanque de incubação, que é esse aqui, ó, o tanque de incubação A, a, a batida, né, a explosão batida, não sei, bateu do que, né, no asteroide, eu acho É, limitou a nossa capacidade, então você vai ter que fazer o que tem que ser feito É, escolha o tanque de incubação e acorde um colono Ok O tanque de incubação é este aqui, tá, mas antes de acordar o colono, vamos fazer aquela breve apresentação Tá, de cima pra baixo, da esquerda pra direita, o HUD do jogo Aqui é a quantidade de colonos e o máximo que a gente pode ter Aqui são os, os módulos de upgrade, tá, mais pra frente a gente vai usar Tá, aqui são os fragmentos de DNA que a gente utiliza pra criar os nossos colonos Tá, aqui é o nosso dinheiro, que é o cypher Eu acredito que a pronúncia seja cypher, não é zypher não, acho que a pronúncia seja cypher mesmo Tá, todo o jogo é baseado nessa grana aqui Tá, pra gente construir as coisas a gente precisa disso aqui Então tem um comércio interno no jogo Então, é, o jogo é baseado em economia, beleza Aqui é a versão do jogo, né A hora do jogo, o dia, a velocidade, tá Aqui são os objetivos das quests Agora a gente tem que escolher o tanque de incubação e desbloquear um colono, beleza E aqui embaixo é o menu de pesquisa O menu espacial O menu de zonas, né Zonas não, de layers, né As camadas do jogo diferentes você tem pra ver Né, e aqui é o menu de construção Vamos lá, a respeito das mecânicas do jogo É, é um jogo que, tipo, ele tá bem cru Tá, ele tá bem cru nesse sentido Então, tipo, até mesmo o tutorial dele é muito cru Tá, então se você seguir o tutorial do jogo A ferro e fogo Você vai fazer exatamente o que, o que, o que tá escrito no tutorial Só que muita coisa vai ser deixado passar Entendeu? Como, por exemplo, o descanso Os horários É, a maneira como gerenciar melhor os seus, os seus colonos É, só depende de você Você pode ser uma IA do bem Ou você pode ser uma IA do mal Você pode acabar com a vida deles E eles serem recicláveis E você ficar trocando toda hora Sem problema Só depende de você Ou então você pode tratar os seus colonos muito bem E, né, e desenvolver uma colônia saudável É, no espaço, né, na sua estação espacial Aí só depende de você A área de construção é realmente bem grande, tá A gente tem toda essa área aqui pra construir Tá, é bem grande mesmo Tá, aqui marca, acho que o centro do mapa Acho que aqui marca, ó Esse pontinho aqui, ó Marca exatamente o centro do mapa, tá Então, a gente começa aqui do meio aqui Com esse espaço pra ser construído Essa aqui é a nossa nave de mineração Tá, esse aqui é o nosso núcleo, né Somos nós, aqui A IA somos nós Não é diferente de qualquer outro jogo, né De colônia espacial, né Que aqui o jogo deixa bem claro Que nós somos a IA Que tá controlando a estação espacial Né, então Mesma pegada aí de qualquer outro jogo Que nem no One mesmo Oxenor Included Né A gente não tá na base A gente tá controlando os duplicantes Né, Reward A gente não tá na base A gente tá controlando os colonos É, tudo a mesma coisa A única diferença é que esse aqui Deixa bem claro, tá Qual que é a diferença do Starmancer Que eu comentei Do Starmancer pro Space Heavy Que eu comentei lá no começo Esse diferencial aqui pra mim É muito importante Isso aqui, ó A gente tem liberdade de câmera, tá No Space Heavy Infelizmente não tem É aquela câmera isométrica travada Talvez seja por isso Que eu nem consegui jogar direito O Space Heavy Apesar de ser um bom jogo E ele já tá melhorando bastante Esses últimos updates que teve Eu ainda não fiz nenhum vídeo De Space Heavy Porque eu tô esperando Eu tava esperando ele melhorar Mas como esse aqui Chamou mais minha atenção E eu acho que é um jogo Que tem mais futuro Do que o Space Heavy Eu acho que vale a pena Já começar aqui no Early Access Já ele já É bem bacana Tem muito bug ainda Tem bastante gente reclamando Mas eu joguei o demo Tinha gostado na época E agora o jogo saiu Comprei Vamos ver Vamos ver até onde vai Então vamos lá Já expliquei a HUD Vamos pro jogo Então a gente tem que escolher Aqui o nosso Nosso tanque de incubação E escolher um colono Pra ser liberado É bem o esquema dos duplicantes Eles tem traços Eles tem o que eles gostam O que eles se recusam E o que eles odeiam Essa parte aqui de baixo É importante Vocês prestar atenção Na parte do que eles não fazem De jeito nenhum Que por exemplo Esse aqui não carrega Biomassa Biomassa não É Como é que é o nome? É cocô No jogo é cocô Esse aqui não carrega um cocô É E aqui a gente pode ir dando refresh Pra ir trocando Eu aconselho Que aqui no início Você Ok Eu aconselho que aqui no início Por enquanto não tá cobrando Pra refresh Que você pegue um Um colono muito bom Tá? Ele vai custar aí na faixa De 150 170 Fragmentos de DNA Tá? Você pode pegar vários colonos Com zero? Pode Tá vendo? Tá zero fragmento Você pode pegar três aqui no começo Você pode pegar um muito bom E outros dois zoado Tá? Sem problema Mas Você tem que entender Que vai te prejudicar Entendeu? Esses caras aqui vão te prejudicar Então É Eu vou atrás de um muito bom aqui De preferência um que seja rápido Eu vou dar umas refrescadas aqui Até achar um legal Ó Nem precisei ir muito longe Tia Navarro É uma pessoa fazendo O que humanos devem fazer Atividades humanas Tem umas frases bem legais do jogo Tá? É Eu acho que é mulher, né? É mulher? Tia Navarro Eu acho que é uma mulher É um aprendiz rápido Olha aí Olha aí os traços aí É um aprendiz rápido É Não se importa de ficar sozinho Tá? Requer bem menos socialização E é pacifista Não Não Inicia lutas Tá? Mas também não Não bate em ninguém, né? Tipo nos bichos, tá? Porque tem Tem bicho aqui nesse jogo também Tá? Então Eu Ó 165 fragmentos Tá vendo? É caro Porque é bom Tá? Boa no caso, né? Então vamos desbloquear esse ego aqui Tá desbloqueado Tá? Eu posso continuar dando referência Fecha aqui E procurar um outro Colono aqui Que seja mais ou menos Pra ajudar Ó Vamos dar uma girada aqui Ó Esse é germofóbico Mudo Não consegue falar Então não socializa, né? Ó Potmalf Tá vendo? Ó Esse aqui também não é legal Não Vamos dar um rolê aqui Tá? O máximo que a gente vai conseguir aqui É um É um colono ruim Né? O máximo que a gente vai conseguir aqui Ó Tá vendo? Esse aqui é ansioso Ó Esse aqui tem É doente, né? Tem a A saúde mais fraca Mas ele tem um ponto positivo aqui Ó Os bônus de moral dele são dobrados Tá? Ele odeia É Restocar as máquinas, né? Colocar as coisas nas máquinas E odeia construir Pra Pro início nosso aqui Não é legal Né? A gente precisa de alguém que Não odeia construir Aqui mais um bom aqui Ó 130 Ó Tem personalidades múltiplas Tem a pele verde Né? Que é um problema aí no upload Tá? E também não se importa de ficar sozinho Vamos ver se a gente acha aqui Um pelo menos Que dê pra ajudar aqui no início aqui Germofóbico É Tem medo do escuro E excitante Ele odeia Gerar energia Se recusa a carregar Detritos, né? E se recusa a limpar o chão Não Esse aqui não é legal também Mais um Aqui eu acho que eu encontrei Um interessante aqui Ó Pra gente começar Ó Easton Thomas Tá? Dá pra mudar o nome deles, tá? O mais humano dos humanos Né? O mais humano dos humanos Ele é carismático Ele é germofóbico, né? Então ele se recusa a chegar perto de Germes E ele é pacifista também Então ele não inicia lutas, né? Não inicia brigas, né? Adora construir Se recusa a pesquisar Se recusa a carregar detritos, né? E se recusa a limpar o chão Eu vou pegar esse cara aqui Ele vai gastar 20 pontos Aí, beleza Então já gastei Sobrou 15 pontos ali Ok Vamos lá pro lado de fora agora Ó Ele tá avisando pra gente Pra fazer o nosso colono Então Clica aqui Vamos fazer o... A tia, né? Ela primeiro que ela é melhor Né? Porque ele não pesquisa E... Eu achei muito interessante Começar Ó Vou tirar a pausa aqui, ó Vai iniciar o processo aqui, ó Olha lá Tá Ó o embrião Olha lá Crescendo bem na moralzinha A pixel art bem feitinha, né? Já já sai aí o colono aí É... Eu acredito que A melhor estratégia inicial Desse jogo aqui Seja você começar Pela pesquisa, tá? Pode ser que tenha gente Que não concorde comigo Mas eu acredito Que a pesquisa é muito importante Até mesmo porque A pesquisa não gasta energia no jogo Então você só põe a bancada De pesquisa aqui, ó Pimba Tá? E já Começa aqui pesquisando aqui, ó Então a árvore de pesquisa do jogo É essa aqui, ó Deixa eu mostrar aqui A árvore de pesquisa inteira Tem bastante coisa já, tá? Tudo é feito por horas Não tem nenhum ponto ainda Que seja necessário você ter É só tempo mesmo É que nem no real world, tá? É só tempo Não tem nenhuma bancada Diferente de pesquisa Pelo menos que eu vi até agora Não tem ainda Então, é... Talvez mais pra frente Eles vão mexer nessa parte da pesquisa Porque pesquisar as coisas É... É bem fácil, tá? Então a primeira coisa Que a gente vai pesquisar aqui Que eu acho interessante pesquisar É isso aqui, ó Que eu pelo menos vi, né? No pouco que eu joguei É isso aqui, ó Liberar... É... O emprego, né? E liberar o schedule, né? Que é as tarefas, né? Pra gente poder controlar Os horários deles Eu acho que Essa primeira pesquisa aqui É importantíssima Então, vamos soltar aqui Ó, 69, 71, 72 Vamos acelerar um pouco Pra terminar logo Limba Aí, ó Pronto Vamos pegar o colono Ó lá Ele já tá Ele já sai daqui E já vai pra construção Ó, ele tá avisando Ó, ele tá avisando Ó, espere Algo do errado Esse colono está É... Agindo de maneira estranha Deve ter havido Alguma... Né? Algum arquivo corrupto, né? Na conversão Aí, beleza Ele já tirou ali E já tá pesquisando Ó lá Já tá pesquisando É... Ele vai mandar a gente fazer Aqui É... Algumas missões Pra fazer o tutorial Mas eu não aconselho Seguir aqui o tutorial No início Porque senão Os seus colonos Vão começar A fazer cocô no chão Vão começar A ficar estressado Vão começar a zoar tudo, tá? O colono Aqui, ó Depois que ele tá feito, tá? Tem várias opções Pra você fazer nele aqui Ele tem aqui os traços dele Que a gente pode mudar O uniforme, ó Tá vendo? Tem um tipo de uniforme Que você pode escolher Depois provavelmente Vai ser algumas skins no jogo Então vamos pegar aqui O uniforme vermelho Todos vão ser vermelho Na nossa colônia Né? Pra combinar com a Com a nossa IA Ó, ele já tá fazendo a pesquisa Por que que eu tô fazendo essa pesquisa? Porque se eu clicar aqui Vocês vão perceber Que eu não consigo Controlar o que ele pode E o que ele não pode fazer, ó Tá vendo? Eu não posso mudar Mas assim que ele terminar Essa primeira pesquisa aqui Eu já vou poder mudar Ó que importante Que é essa pesquisa Ok? Ó, agora eu já posso Tá vendo? Eu já tenho o controle já Do que ele faz Do que ele não faz Então eu vou colocar ele na pesquisa Lá no topo Lá no topo a pesquisa Tá? E depois construção Vou colocar a construção aqui Aí o resto eu vou deixar Como tá Pelo menos por enquanto Tá? Então ele vai ficar sempre Com a pesquisa em primeiro lugar Vamos voltar aqui Na nossa impressora E vamos imprimir O nosso segundo Que vai ser a nossa mula Né? Ó lá, já começou Ele tá esperando Clicar aqui nos layers As portas aqui Detritos, né? Não carrega cocô Né? E ele não limpa o chão Tá? Então essas três coisas aqui Ele não faz de jeito nenhum Olha lá Ele já tá desconstruindo Já as paredes Então já tá fazendo O que ele gosta de fazer Aí ó, muito bom Tá? Aqui a gente vê As habilidades dele Né? Então trabalhador Químico Botânico Engenheiro Programador E minerador A gente clicar aqui Tá vendo? Cada uma dessas Eu achava que a pesquisa Era de programador Mas não é Tá? Não sei porque a pesquisa não é Tá? E cada nível desse aqui Que vai subindo Eles vão melhorando Tá? A habilidade deles em fazer Só que tem um limite Pra cada Pra cada livre-arbítrio Tá vendo aqui Freewheel aqui Eles são drones Tá vendo? Eles são drones ainda Então como é que a gente faz Tá vendo? Já terminou as pesquisas Não tem mais nenhuma pra fazer Vou até pausar o jogo aqui Então o que a gente pode fazer Logo no início Assim que a gente libera os colonos Até esqueci de comentar A gente já pode fazer um upgrade Já de graça Tá? Todo colono A gente já pode fazer um upgrade de graça Então eu gosto de colocar o upgrade De Atlético Aqui ó Atlético Se eu quiser fazer o próximo upgrade aqui Tá vendo? Se eu quiser fazer esse próximo upgrade Eu tenho que dar um level up nele Olha lá Mas eu não consigo Porque eu não tenho fragmentos de DNA o suficiente E meu dinheiro tá indo Eu tenho 6k e 800 só Tá? Então É Eles já vêm com um ponto disponível já Tá? Se eu sobreviver por uma semana Tá vendo? Eu vou subindo o meu nível E eu vou podendo colocar mais Então agora eu sou drone Se eu aumentar o nível Eu serei autônomo E se eu aumentar mais um nível Eu vou ser supreme Né? Deve ser supremo Acho que a tradução vai ser provavelmente Mas tem que tomar cuidado Com esses upgrades aqui Porque colonos Que são De um nível mais alto Eles não gostam Dos colonos Que são do nível mais baixo Então eles não se misturam muito bem Tá? Então toma cuidado Vamos lá no outro aqui também E vamos colocar o bônus Nele de Atlético Bimba Tá? Marcelo Como eu ganho fragmento de DNA? Tá avisando que o oxigênio tá baixo Mas não tá não Tá? Porque eu tô abrindo a sala É... Como é que eu ganho fragmento de DNA? Você pode ver que eu já tô ganhando Tá? Eu já tô ganhando já Eu já tô com 20 Vai ganhando conforme o tempo vai passando E conforme você vai fazendo missões Tá? Então ele já tá desconstruindo Esse aqui vai ajudar ele a desconstruir também Porque terminou a pesquisa Mas se a gente colocar pra fazer outra pesquisa Ele já volta de novo pra lá Qual que vai ser nossa próxima pesquisa? Vamos pro banheiro, né? Não posso deixar esses caras ficarem fazendo cocô no chão Então eu já vou pesquisar o banheiro Junto com o extrator de sonhos Por que o extrator de sonhos, Marcelo? Essa estrutura aqui Ela vende os nossos sonhos Tá? Então a gente consegue dinheiro enquanto dorme Com esse cara aqui, ó Com o extrator de sonhos Ele é caro, tá? Custa 5k Mas eu acho que o retorno dele é um investimento que vale a pena Então Solta a pausa e ele vai voltar pra pesquisa Ele só vai desconstruir isso aqui que ele não volta Ele não para no meio da tarefa que ele tava fazendo Mas já já ele vem pra cá Ó, você pode ver que o chão ficou meio zoado aqui Mas é só a gente reconstruir o chão aqui, ó Chão normal, ó Só construir, ó Ó, não gasta nada, ó Tá vendo? Só ir colocando de volta aqui Voltou pra pesquisa Esses caixotes aqui, eles estão cheios de itens Tá vendo? Aqui tem água Tá? A água usa pra fazer oxigênio e outras coisas Mas basicamente oxigênio Tá pra regar as plantas também usa Muito bom, tá? Essas portas aqui do lado de fora Deixa eu ver o que mais tem Aqui, ó Tem comida, ó Tem comida já pronta Tá? Mas a gente pode fabricar nossa comida depois Tem kits de medicamento Tem semente de trigo já aqui, ó Tem combustível, ó Tem munição Mais combustível E mais munição aqui Sim, sim Tem combate no jogo Tá? Ainda é meio fraco Mas tem Então, tipo Pelo menos tem, né? Deixa eu continuar colocando aqui as coisas Aí, beleza Depois que ele terminar isso aqui Provavelmente ele vai começar a desembalar Os materiais Tá vendo que aqui tem uma área de De armazenamento gigante Falta uma parede ainda Tem uma área de armazenamento gigante Essa área de armazenamento A gente pode criar, tá? Aqui, ó Na última escolha aqui embaixo Aqui a gente tem A área de armazenamento Por que eu não mostrei pra vocês Essa parte aqui de baixo Aqui, ó Da parte de construção Porque além de não ter quase nada ainda É... A gente precisa ir pesquisando Tá? Então por isso que eu já libero de cara Já, ó Liberei O banheiro Por isso que eu já liberei logo de cara Já as coisas, ó Banheiro Pra eles não fazerem nada no chão Vou colocar o banheiro aqui, ó O banheiro Tá? O banheiro eles usam pra comer também Então eles comem sentado lá dentro do banheiro Lá Tá vendo, ó É... Útil para dormir Comer E... E defecar É o mais eficaz dos... Dos objetos conhecidos pelo homem Tá? Ele armazena... É... Os detritos, né? Detritos biológicos E gera germes Tá? Então toma cuidado que ele gera germes Tá? Então só fazer ali E agora que eu liberei O meu controle total aqui Sobre meus colonos de tempo Que no caso é aqui, ó Liberou o Shift-Control aqui, ó Aqui embaixo Vou clicar nele aqui Tá vendo, ó Que agora eu posso controlar o que eles fazem Então o que eu vou fazer? Eles não vão dormir aqui, ó Não vão dormir Tá? Por quê? Porque eles vão estar cheios de coisa pra fazer E eu sei que eles aguentam até mais ou menos aqui, ó Sem precisar ir no banheiro nem nada A não ser que seja um cara que vá mais no banheiro, tá? Então eu já peguei esse esqueminha aqui no jogo já Você pode evitar que eles trabalhem nesse meio tempo Então eu vou colocar um tempinho aqui de free time pra eles, tá? Pra eles fazerem o que eles quiserem Depois das seis Vou colocar um tempinho aqui pra eles se alimentarem e também ficarem livres, tá? E vou colocar três horas de sono, tá? No começo aqui eu acredito que seja o suficiente Qualquer coisa a gente põe mais uma horinha de sono pra eles Eu tenho 6k de dinheiro E agora eu já começo já a ir atrás da quest, né? Só que antes Deixa eu ver se eu já consigo fazer aqui, ó Tá vendo aqui, ó Custa 1k cada cama, tá? Eles dormir no chão é ruim Tá? Mas tipo, cada cama custa 1k Então é meio complicado Então você tem que colocar aí na balança aí o que é melhor pra você Deixa eu colocar aqui Aí Então voltando aí no fato De que o jogo gira em torno da economia, né? O que eu falei a respeito das camas De cada cama custar 1k, né? Se a gente evoluir agora na quest Ó, ele tá pedindo pra eu ativar lá Então eu vou pegar esse cara aqui Lembra que eu comentei que vocês tem muito micro gerenciamento no jogo? Então isso aqui acontece bastante Pelo menos por enquanto no jogo ainda acontece bastante, tá? Então toda vez que você seleciona um colono É... Você tem essa opção aqui de mandar ele fazer alguma coisa específica, tá? Que isso aqui não é representado como uma tarefa, né? Então eles nunca vão fazer isso aqui A não ser que eu clique aqui e clique aqui, ó Aí ele tá avisando aqui, ó Que eu vou ativar o beacon, né? De SOS, né? Então, ó lá Ele tá indo lá agora ativar Enquanto isso O outro ali tá indo fazer a pesquisa Vai ativar Ó lá Saiu o beacon de SOS Então agora eu vou mandar o... Tô fazendo o broadcast, né? Tô mandando aí a transmissão pra todo mundo em volta Aí o robôzinho falou que ninguém tá recebendo Ninguém tá respondendo Não é bom Aí ele fala Espera aí Só um minuto Alguém recebeu a transmissão Aí aparece outro cara aqui Os scavengers, né? Que são os catadores, né? Tipo os caras que fazem reciclagem É... Saudações Nós pegamos o seu sinal Eu não sei nada a respeito dessa prota Mas eu sei que você precisa reparar a sua nave Eu sei como reparar a sua nave, desculpa Acalma esse cowboy Nós não estamos fazendo isso de graça Aqui tem um esquema Pra um trading pod, né? Que é esse item aqui, ó Que já liberou aqui Já já eu mostro pra vocês, tá? Ele me mandou um esquema de como construir Esse pod aqui de troca, né? Pra fazer troca Pra gente vender itens pra eles, né? Então a gente manda os itens E eles mandam o dinheiro, tá? É... É automaticamente programado para nos encontrar É... E você nos encontrar em qualquer lugar agora Então toda vez que a gente mandar esse pod É esse cara aqui que vai estar comprando Os nossos... Esse cara não, né? A corporação dele que vai estar comprando Os nossos itens É simples Você nos dá os itens E nós te damos o cypher, tá? É... É... Basicamente é isso aí Só isso A gente entrega o item E eles entregam o dinheiro Ok E aí isto Apareceu Deixa só esse cara falar aqui Ó Tá falando que ele não sabe Se a gente pode confiar nos caras Mas a gente não tem muita escolha Eu vou pausar aqui Porque senão eles vão ficar sem nada o que fazer Nós estamos... É... Sobre nossa... Tá sobre nossa própria sorte, né? Então a gente vai ter que confiar nos caras Olha, ele tá falando aqui Que a gente tá com problemas de... Na nave, né? Então a gente precisa fazer alguns reparos, tá? Ele tá falando que a gente tem uma nave aqui Que ela é disponível Que seria essa nave aqui Pra gente ir buscar um pouco de material Aqui fora no espaço Pra fazer essa... Recolher esse material, né? Ele tá falando aqui, ó Open the star map And mine some ore, né? Que é pra eu abrir o star map Que é aqui embaixo Aqui do lado da pesquisa, ó Star map, tá? E aí ele... Tá vendo? Tem vários locais diferentes aqui Que ele vai mostrando pra gente aqui O que que tem nos planetas, tá vendo? Então aqui, ó Nesse gigante... Nesse planeta aqui, né? Gigante gasoso Tem lá o colar, né? Tem gazidra Que eu nem sei pra que que serve ainda no jogo Tem gelo nesse aqui Esse aqui também tem gelo Lembrando que gelo vira água, né? No jogo Tem... É... Gold aqui, ó Aqui, ó Aqui tem 17 ore, ó Né? Que é minério E aqui tem 31 mais o gold pot Mas a gente não consegue pegar Esse gold pot aqui Porque a gente precisa... É... Que aí tá marcado ali Que é muito pesado, né? É, tá marcado que é muito pesado A gente ainda não consegue carregar Provavelmente ele, tá vendo? Tem os riscos de infecção de cada planeta Tá vendo? Aqui no planeta é médio, ó Nesse gigante gasoso é muito... É muito alto Tá? Então cada planeta aí tem suas particularidades, tá? E diferente do One É... Não causa lag viajar... Viajar pra outros... Pra outros asteroides, né? Deixa eu clicar aqui, ó Vamos pegar esse... Esse daqui, ó 17 Vamos minerar Tá? A partir do momento que eu cliquei ali Automaticamente criou uma tarefa, tá? Então... Acho que eu não escolhi ninguém pra ir, né? Deixa eu só ver aqui como é que eu fiz É... Ficou só como missão de mineração Então algum dos dois vai ir fazer essa mineração Tá? Então não precisa me preocupar É só deixar rolar que vai acontecer Tá? Vou dar ok aqui Soltar a pausa Tá? E ao mesmo tempo eu vou construir aqui O... Cadê? O pod aqui de troca, né? Fazer as trocas Deveria estar por aqui Em algum lugar Cadê? Centro de emergência Eu não liberei ainda Já era pra ter liberado Não era? Acho que eu... É que eu não quero fazer o extrator de sonho ainda Que é muito caro Não, acho que eu tenho que ir lá buscar primeiro o... O material E esse aqui Tá sem nada pra fazer Né? Tá vagabundiando aí pela base aí Né? Não tem o que fazer Olha lá O outro foi lá buscar É uma jornada de 5 horas Vamos acelerar o tempo Pra que as coisas aconteçam Enquanto isso vai acontecendo Né? Pra gente não perder tempo E esse cara aqui não ficar parado O que eu já vou fazer? Eu já vou adiantar aqui o local Onde a gente vai dar uma trabalhada Com esse minério Tá? Mas fora isso A gente também precisa fazer pesquisa Pra trabalhar com esse minério Então eu vou criar na... Eu vou aqui na parte das pesquisas E vou escolher aqui Pra começar a pesquisar aqui, ó Refinaria de minério Tá? Automaticamente a gente também vai liberar A eletricidade básica Tá? Que é uma esteira Uma bateria E uma lâmpada Tá? E depois a gente vai liberar Mas só que como esse daqui Que tá aqui não pesquisa A gente já vai começar A construir o local Onde eu pretendo que isso seja Então deixa eu ir aqui No construção E vamos construir Um chão externo Aqui, ó Chão externo Nessa área aqui, ó Eu vou construir esse chão externo Vou pegar toda essa área aqui, ó Assim E aí esse aqui que tava parado Agora ele já tem o que fazer Já Vamos acelerar Ele vai pegar a roupinha dele E vai lá fora construir Enquanto o outro foi minerado Olha lá Tranquilão Três horas Duas horas Uma hora Aí, beleza Avisou que o... A tia Navarro Conseguiu Aumentou o nível dela, né Então se eu clicar nela aqui, ó A gente vai ver que O banheiro dela tá ok Ela tá descansada Mas já tá começando a baixar O humor dela, né Ela tá começando a ficar Meio... Meio chateada Aí, ó Pode ver que ela aumentou A skill de mineração dela Então já tá subindo já E de trabalhador Também subiu um pouco O outro também, né Subiu bastante de trabalhador Porque ele tá carregando Um monte de item Né O máximo que ele consegue chegar Como drone É até aqui só, né Acho que pra passar daqui Ele precisa aumentar O nível dele ali De conhecimento Beleza Lembrando que eu também Eu sou iniciante no jogo Então muita coisa Que eu posso estar falando aqui Pode estar errado, tá Mas é o que eu tô entendendo Do jogo até o momento Tipo, não tem guias no jogo Não tem nada, assim Pelo menos não que eu tenha Procurado também, né Que eu não sei se tá ligado Que jogo novo Eu não gosto muito De ficar indo atrás De informação Mas depois que eu jogo um tempo Aí beleza Mas eu gosto de ter minha própria experiência No jogo Nós encontramos o minério Vamos ter que refinar em metal Com a refinaria de minério Então eu já mandei pesquisar Ele já vai vir Já vai começar essa pesquisa A maior parte dos esquemas Das construções Foi danificado durante a batida Durante a nossa batida Eu acho que nós conseguimos Recuperar alguns arquivos Mas vai demorar algum tempo Nós podemos colocar os colonos Para fazer tarefas de reparo Manuais Aos arquivos que estão Que estão corruptos Que foram zoados aí os arquivos Coloque a estação de pesquisa E libere a refinaria de minério Então, eu já fiz, né Já me adiantei nisso daí Porque, como eu falei O jogo, ele te dá o tutorial Mas não quer dizer Que vai ser perfeitamente O que vai te ajudar Vocês repararam que ele tá trazendo O material pra cá Ele tá trazendo de dentro da nave Pra cá Então eu não quero isso Eu quero que ele traga pra cá Então eu vou colocar aqui Uma zona de armazenamento Que vai ficar aqui E essa zona de armazenamento Aqui eu vou clicar nela Vou ir aqui na parte Inventário E vou colocar Pra colocar minério nela Pimba Tá vendo Colocar minério nela Certo? Aí agora Eu tenho já pra onde levar o minério Essa área aqui Como ela não tá marcada Ela é uma área de estoque Essa aqui é uma área de estoque Mas tem um detalhezinho no jogo Que quando você não marca Uma área de estoque Pra que ela seja Pra que coloque itens nela Quando não fica nenhum item Marcado nela Ela fica tudo proibido Ela vira uma área de fallback O que é uma área de fallback? Que é uma área Onde todos os itens Que não tem local pra ir São colocados Inclusive ele veio trazer Pra cá de novo Não sei porquê Sendo que eu marquei Esse local aqui Infelizmente ainda não dá Pra você aumentar Ou diminuir A prioridade De armazém Mas provavelmente Eles vão consertar isso Em breve Liberou a parte da bateria Beleza Já temos aqui agora A bateria Ele tá fazendo a parte Da pesquisa Da mineração ali Mas já vamos construir aqui Parte de Energia Power Vamos construir aqui Uma bateriazinha aqui no canto Pode ser aqui Assim Se eu giro aqui A construção com o E E com o Q Vou colocar a bateria aqui Vamos colocar Essa esteira aqui Assim Certo? E ele já tá fazendo a pesquisa Da refinaria ali Que eu vou colocar Do lado de fora aqui Eu não vi nenhum problema Em colocar as construções Do lado de fora No vácuo Eu acho inclusive Que é até bom Porque O vácuo não Não propaga som Então você evita O barulho do maquinário Quando ele tá no vácuo Por enquanto Eu ainda não vi Nenhum problema nisso Pode ser que eu esteja Redondamente enganado Como eu falei Mas eu achei Inteligente Da minha parte Colocar O material Que faz barulho Fora da nave Tá errado? Porque vai acabar Atrapalhando eles depois Vamos ver aqui a mensagem Ó Tá fazendo um aviso Aqui sobre a moral Porque eles Vai piorando A situação deles Conforme Vai passando o tempo E tipo Ajuda com decoração Com comida mais saborosa Prevenir brigas Mas eles não brigam Os dois são pacifistas Os dois são pacifistas Se eu não me engano É isso mesmo Os dois são pacifistas Então eles não brigam Ó Já tá colocando aqui O minério aqui Tá esvaziando Se a gente der uma olhada aqui Tá vendo? Esvaziou completamente E a pesquisa ali Vai rolando Tá avisando que a gente Quase não tem mais cypher livre Que é o dinheiro Agora ele fala aqui Pra gente fazer o trading pod Que é o que eu tava procurando Aquela hora Vamos ver se ele tá aqui agora Tá aqui Apareceu na parte aqui De objetos externos Então eu vou colocar Esse trading pod Aqui Do lado de fora Claro Vou colocar pra construir ele aqui Certo? E ao mesmo tempo Eu vou criar ainda Uma plataforma externa Nele A partir desse local aqui Por que eu tô fazendo isso? Porque Se não Na hora que eu começar A carregar os itens Pra ele Eles vão usar Só essa porta aqui E só passa Um de cada Eita Ele voltou lá pra minerar Não era pra ter voltado não Caramba É porque esvaziou a nave Pô Isso aqui não era pra ter acontecido Eu posso cancelar? É Eu cancelei Mas agora ele vai terminar a missão Não vai ter jeito Vamos acelerar Ó Terminou a pesquisa Da refinaria Não tem problema Porque esse aqui Também constrói Então eu vou aqui Na parte de power Tá vendo? Refinaria Por que que eu não Coloquei dessa Por que que eu coloquei Dessa forma aqui Que eu tô colocando? Porque colocando O material todo junto Assim ó A gente não precisa fazer fios Tá? Porque tem a parte aqui Da construção de fios Aqui ó Os fios Que você tem que construir Tá vendo? Só que Vai ter que atravessar A nave inteira Então pra evitar Passar esses fios Eu encontrei essa solução De construir tudo junto Pelo menos aqui no início Né? Depois conforme você vai tendo Mais colonos e tal Aí você vai melhorando Né? Falar nisso Eu tô com 38 fragmentos ali Talvez podia já procurar Mais um colono aqui Pra base Né? Não custa nada Né? Vamos ver o que tem de bom Aqui pra nós Por esse valor aí Ó Zero Muito ruim Tem um de 15 aqui Que é ansioso E comilão A gente não tá fazendo comida ainda Então é melhor Dar uma segurada Né? Aquele ali custa 50 100 35 Tem um de 25 aqui Que não Esse aqui vai arrumar Briga toda hora Esse de 40 aqui Também não Tem um de 5 Tem de 0 Tem de 5 Tem de todos Tem de todos Todos os modos Tá? Não se preocupa não Que vai ter um colono aí Que vai Vai responder A sua A sua altura Deixa só ele construir aqui Ó Ele foi no banheiro Deixa eu ver como é que tá aqui Ah tá Já chegou o horário dele De ir no banheiro já Então O próximo passo dele aqui Vai ser dormir Mas eu não sei se eu quero Que ele durma No chão Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Mais um horário De trabalho aqui E vou colocar mais um De dormir aqui Porque Ah eu não tenho dinheiro Tô com 328 Cypher só Então vai dormir mesmo Vai dormir no chão Perdi a oportunidade É porque o outro saiu né Não era pro outro ter saído Pra Pra passear E ele perdeu o horário dele De comer Perdeu tudo ó Muito ruim isso Ó tá dormindo No banheiro Voltou Comeu Tá ele vai fazer tudo Que ele tinha que fazer Tá com o tempo livre E agora ele vai dormir Ó avisou que eu tenho biomassa Biomassa não Desculpa É detritos né Biomassa é outro item Tá aí que eu tô confundindo Aqui eu já tenho Os detritos biológicos já Que é o Biowaste né Que é o cocô Né o cocô deles Esse aqui não deitou Por quê? Passou do horário dele De dormir Ele precisa dormir Ele precisa dormir Deixa eu criar mais um horário aqui Eu posso copiar Não não posso copiar Infelizmente E agora Esse aqui é só trabalho E a gente coloca Tia Navarro Aqui pra trabalhar já Aí pronto Porque aí ela acorda E vai pro trampo Beleza Vamos acelerar Vai dormir filho Vai dormir tio Por que você não quer dormir Ele dormiu dentro da nave Será que é Não não dormiu não Ó o banheiro tá livre ó Ele tá marcado como urgente Ali pra ir no banheiro Mas não foi ainda Então macete Agora tá Eu não sei se é o ideal Mas eu achei interessante Fazer isso Aqui é o seguinte Depois que você constrói O pod aqui de trocas né Pra vender itens Vender todas as medicinas Que você tem Cada medicina Vale mil Não Acho que todas as medicinas Não acho que cada uma Vale mil Acho que é isso mesmo E aí você É isso mesmo Cada uma vale mil E aí você consegue Dez mil Porque a gente vem com Dez pacote de medicina Vem com dez Então dez mil Faz muita diferença Aqui no início E esse aqui Por que ele tá free time Se eu coloquei dormir Que estranho É o jogo tá meio bugado Como eu falei Tem vezes que eles não fazem Não fazem o que tem que ser feito Cara tá muito estranho isso aqui Vou mandar ele Na marra pro banheiro Não vai dar ruim Deixa eu ver aqui É Agora ele foi no banheiro E depois eu vou mandar ele dormir Tá a próxima ação Porque ele não tá fazendo sozinho não Mesmo eu colocando Então eu vou mandar ele dormir Aqui no chão mesmo Na verdade vou mandar ele dormir Mais pra cá Mais no escurinho Aí pronto Tá vendo as tarefas Vai ficando aqui Na fila Uma tarefa depois da outra Ó Tá construindo a A refinaria lá Beleza E aí a gente tem duas missões agora Uma é conseguir Dez mil cypher Né Que provavelmente eu vou conseguir Agora fazendo a venda E a outra E a outra é criar metal Tá Que pra criar o metal A gente precisa desse cara aqui Que ele já tá aqui na frente Aqui Então eu vou clicar Aqui na Na refinaria Vou clicar aqui na parte de produção E vou colocar pra produzir O metal aqui Um metal Simples assim Tá Tem outros metais aqui Pra serem produzidos Que também usa Minério Tá Mas por enquanto A quest só tá pedindo esse aqui Então Vamos mandar ele fazer isso aí Acelerar Ó lá Ele foi dormir Tá dormindo no chão Beleza E aí eu já volto ele Pro mesmo horário do de cima ali Né É Eu já volto aqui Pra ser trabalho Tudo Não Peraí Deixa ele terminar o descanso Que aí eu mudo Ó Aumentou a skill de engenharia Correu na esteirinha ali Ó lá Colocando os kits médicos Aqui dentro Ó Pra vender E esse aqui Já descansou o suficiente Ó Well rested Vamos mudar aqui E vamos colocar aqui Trabalho De novo Deixa quatro Não Deixa três Três E volta Tia Navarro pra cá Gerenciamento né gente Basicão né Gerenciamento Vou deletar isso aqui Não preciso mais dele Ok Os dois estão no mesmo horário de novo E vamos lá Vamos acelerar Chega né Aí acordou Ó lá Entregando os pacotes Foi embora Ó lá 10k Primeira Primeira parte Já foi finalizada já Tá Aqui Consigo construir o meu metal Só não sei onde eles estão Ó Estão levando pra cá o metal Por quê? Porque é região de fallback Tudo que não tem local Determinado pra ficar Vem pra Pra área de fallback Então o que faltou aqui? Faltou eu colocar Nessa área aqui Que pode ir metal também Aí eles vão colocar aqui no chão Também o metal E aqui deve estar cheio de metal também Não Ele já esvaziou tudo já Ó Nós temos material suficiente Para reparar o warp drive né Ó Mesma coisa tá Micro gerenciamento Então eu tenho que selecionar um cara Para levar o material Para levar o material Para o local onde tá mandando Que no caso é aqui Vamos lá Você não tá fazendo nada Tem biomassa ali no chão Tá Por quê? Porque o local onde eu mandei jogar É O local aqui é de fallback Então eles vão trazer pra cá os itens Que não tem local determinado Então o que que eu tô fazendo? Eu não sei ainda se é uma boa ideia Como eu já falei pra vocês Eu tô descobrindo ainda as coisas no jogo Pode ser que depois eu me arrependa disso Mas eu vi que tipo Usar o vácuo do espaço É Me parece meio roubado Tá Então eu vou criar aqui fora Mais uma plataforma Tá E nessa plataforma aqui do lado de fora Aqui eu vou determinar uma zona De armazenamento Aqui Tá E essa zona de armazenamento Eu vou permitir os detritos Tá Pra deixar os detritos do lado de fora Aqui na No vácuo Tá Então vamos acelerar aqui Vamos lá construir Aí beleza Foi lá pegar Pegou E agora eu consigo deixar Os detritos do lado de fora Isso faz com que eu não tenha Germes na base Tá Os germes ficam Acho que os germes nem se multiplicam No vácuo Tá O vácuo do jogo É bem roubado Tá O vácuo do jogo Olha lá Soltou o material Agradeceu Tá tudo certo Agora você que tá parado aí Sem fazer nada Você vai pegar Esse metal aqui Ó Metal Tá É bem micrado Tá Essa parte do jogo E depois você vai jogar Ele aqui Cuidado tá Se você clicar aqui No retornar A base Retornar Ao início Tá Ele vai Ele vai morrer Tá O seu colono vai morrer Ele vai voltar pra base de dados Tá Da Da IA Que somos nós A IA Então toma cuidado Vamos colocar o item aqui Ok Metal Pode jogar O outro tá sem nada o que fazer Não tem problema Na verdade tem sim Ele deveria estar pesquisando Já alguma outra coisa O que a gente pode pesquisar agora Já vamos pesquisar então A parte de cuidar Desses detritos Que é o waste recycler Aqui né Que vai tratar desse Desse resíduo E tem aqui O food brick factory Né Que a gente vai fazer Com a biomassa Que vai criar biomassa Tá Esse aqui vai transformar Os detritos em biomassa E esse aqui vai transformar Biomassa em comida Então vamos fazer Essa pesquisa aqui já Né Tô me adiantando No tutorial né Claro Porque eu já fiz No tutorial Então Não sou nenhum gênio Não Vamos acelerar Olha lá Vai pegar E vai jogar o material ali Jogou E agora Micro gerenciamento De novo Vem pra cá E ativa Isso aqui Pra gente fazer um Warp Drive Fazer um salto Ok É isso Estamos retornando Para o nosso sistema anterior Espero que não seja muito tarde O que? Você deixou alguém Do lado de fora Do warp Bem lembrado Se tiver algum colono Externo Se tiver algum colono Do lado de fora Durante o warp É morte É morte na hora É morte na hora Então toma cuidado Com seus warp drive aí Ok Se tivesse alguém Lá fora Tava morto já Viagemzinha tranquila Tudo ok Olha lá Ele já foi comer de novo Por que ele foi comer de novo? Já deu a volta? Não Esse cara aqui Ele tá meio estranho Esse Easton Thomas aqui Ele tá meio estranho Não era pra ele estar comendo não Não era pra ele estar comendo não Ele tá meio que desrespeitando as regras aí Ó Chegou uma mensagem pra gente Mayday Mayday Nossa citação Está passando por algum tipo de infestação Tem alguém aí? Por favor Responda Tá pedindo ajuda Essa pessoa está em perigo Nós precisamos ajudar Talvez Eles saibam o que aconteceu com a nossa frota Voltou o pod ali ó Pra gente colocar mais itens pra vender Tá? Só não esqueça Que É Você tem que voltar aqui Pra não colocar mais medkit Porque senão Todos os medkit Que entrar agora na base Eles já vão colocar direto lá Deixa eu pausar o jogo aqui Eles já vão colocar lá direto Tá? Então Toma cuidado aí Ok? Solta a pausa Tá? E aí mandou ir lá Fazer o resgate dela Obrigado às estrelas Achei que ninguém iria responder Uma frota? Não tenho certeza Mas tinha algum sinal Nos nossos scanners Né? O que nossos scanners Conseguiu pegar Né? Eu não sei onde é localizado Mas você primeiro tem que vir Me resgatar É claro Né? Não é tonta Né? Ela está avisando que já Liberou o O airlock Né? Da doca Os protocolos Né? De docagem Ela já liberou Então não vai ser necessário Um engenheiro Então o jogo já te avisa Que para fazer esse tipo de coisa Precisa de um engenheiro Tá? No jogo Então no caso aqui A gente não vai precisar Então eu vou clicar aqui Na minha nave Na verdade clicar aqui embaixo No star map Né? E vamos buscar a missão Que está aqui nessa nave Aqui ó Já mudei de sistema Vocês viram que mudou Todo o esquema aqui ó Já tem um monte de coisa Diferente já Então eu vou clicar aqui Ó Eu posso fazer um harvest Né? Uma missão de pegar coisas Né? Ou o contrato Então eu vou clicar aqui no contrato Quem vai é o Winston Que não está fazendo nada Beleza? E vamos criar a missão Está criada a missão Seis horas Olha como ele vai Olha lá Ele obedece Pô Ele obedece Missão Liberei a primeira Que é o waste recycle Para eu colocar a A biomassa Né? Então vamos clicar Biomassa não Os detritos Toda hora eu chamo de biomassa E é detrito Mano É Eu vou colocar aqui dentro mesmo Só que lembrando que precisa de energia Para esses troços aqui funcionar Né? Então tipo Eu teria que gastar mais dinheiro Para construir outro sistema Aqui dentro De energia Né? Porque senão eu vou ter que trazer um fio De lá de fora Até aqui Deixa eu ver se o fio passa Por aqui Eu não sei se passa por essa porta aqui O fio passa Passa por essa porta aqui sim Aí eu vou passar por aqui o fio E depois por aqui A tela na frente Ó Então já tem um sistema Já tem um sistema já De energia já Tá? Eles tem que construir os fios Tá? Não é simples assim não Então Vamos aqui Deixa eu acelerar mais um pouco o jogo Para terminar logo a missão Vamos no Cadê? Aqui ó Comida Waste recycle Vai energia Então ele tá mostrando ali E vai itens Que é o que? A biomassa Né? O outro foi lá comer já Eu acho que o outro vai perder de novo o horário do descanso Né? Deu ruim de novo Vou colocar ele aqui Colocar ele aqui Então Vai sair do banheiro E já vai para a estação de processamento Aqui ó Acelera Terminou a pesquisa? Terminou né? Não, não terminou Ele tá descansando mesmo Tempo livre Foi dormir E o outro de novo Tava na missão Ó Ganhou um ponto de botânica Porque ele saiu para fazer uma missão E chegou a mensagem aqui Onde você nos enviou? Esse local está cheio de criaturas slime Né? As criaturas gosmentas Dawn Que é o nome da Né? Da menina que Que a gente se resgatou Né? Encontrou uma 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 cápsula Funcional Ela está Segura agora Mas quase não conseguiu Sair Né? Então nossa missão foi No laço aí Né? Quase não deu Os dados estão Meio estranhos Né? Ele tá avisando que os dados Estão zoados É... Ele não sabe O quão útil vai ser esses dados Mas está avisando Que já estão voltando Vamos dar ok Beleza? E aí Chega uma mensagem De uma pessoa que eu não conheço O açougueiro Né? The butcher O que nós temos aqui? É carne fresca Né? Ele tá falando Carne fresca Olha lá Olha o que que veio aqui Ah não A colmeia deve ter nos seguido Até aqui Nós temos que sair daqui Agora Ela tá avisando Ok? Tá vendo? Tem uns inimigos no jogo Tem um zumbizinho aqui Ela está certa Não tem como nós aguentarmos esse ataque Nós podemos analisar os dados depois Agora nós temos que sair daqui De qualquer forma Tá avisando Aí Olha lá Plea to escape the hive Então eu tenho que vazar Então de novo Vamos pegar o cara aqui Microgerenciar ele Até o botão aqui Pra gente vazar Lembrando que vaza também A mesma mecânica serve pros inimigos Se tiver inimigo do lado de fora Tá? Quando a gente fizer o warp Aí ó Morre Tá? Então vira aí já Mais itens pra gente Então beleza Eu acho que nós estamos seguros agora Precisamos descobrir como reparar o sensor Ok? E tome missão Né? Uma em cima da outra Enquanto se ele tá pesquisando ali Aí chegou uma mensagem pra gente Um Né? O nome da missão aqui em cima Que é a strange request Né? Que é um Um pedido estranho Né? Saudações camaradas É De um Overlord sintético Né? Que seria um senhor sintético Então tipo Ele é uma I Assim como a gente Né? Deixa eu só diminuir a velocidade aqui Aí deixa eu dar uma pausa Ele tá avisando aqui pra gente aqui Que ele ouviu É Ele viu nossos dados Né? Do que a gente tá querendo Analisar Né? Só que os colonos dele Né? Que ele chama de meatbags Né? Que são sacos de carne Né? Que como as I Se referem aos humanos Né? No caso Aos colonos Sacos de carne É Precisam de um boost de moral Então ele precisa de comida melhor Né? E aí ele fala ali Que se a gente descolar Uma comida melhor Que no caso são É Blocos de nutrição Né? Que é o que eu já tô começando a fazer aqui Ele vai É Ajudar a gente A decifrar os dados Ok Aí aparece ali Duas 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 coisas pra ser feita Né? O Waste Recycle Que a gente já mandou fabricar ali Esse cara aqui Deveria Ele tá construindo os cabos Tá? Por isso que parece que ele tá parado Mas na verdade ele tá construindo os cabos Se eu clicar aqui no overlay Ó Olha lá Tá vendo? Ele tá construindo os cabos Tá? Eu mandei construir até lá no final É... Precisa Tá? Vamos deixar ele construindo tudo Porque de qualquer maneira Vai ter que vir lá de fora Lá Então Vamos acelerar aqui o jogo Tá? O outro já tá terminando a pesquisa ali Por enquanto Eles estão de boa Tá vendo a barrinha de moral deles atrás lá Esse aqui tá um pouquinho fora do verde Mas o... A tia aqui ainda tá no verdão Aí ele tá construindo um fio Que nem precisava estar sendo construído E ó Aqui ó Tá vendo ó A... O conversor aqui de detritos pra biomassa Já tá esperando aqui Pra converter ó Então vamos colocar infinito aqui Se eu colocar infinito aqui O número que eu colocar aqui Eles vão ficar produzindo Tá? Então Ele tá avisando aqui que É... Dois de um Né? Então Só esperar a energia chegar aqui Que já vai funcionar E agora ele acabou de terminar a pesquisa Da fábrica de tijolos de nutrição Então A gente tem dinheiro Dezoito K Né? Que a gente conseguiu dar venda Dos kit médicos Mais o... Mais as missões que a gente tá fazendo até agora Parece que eu tô acelerando Tá? Mas eu não tô Tá? É... É bem rápido mesmo Que essas coisas acontecem no jogo Tá? Pelo menos até onde eu fui Essas coisas aqui são bem elementares, né? São bem simples Então vamos construir aqui A fábrica de colocar ela assim Aí Na verdade que eu tinha que colocar ela ao contrário Porque a entrada é pelo outro lado Putz Ele já começou a construir Mas eu posso movimentar Assim que estiver pronto Eu posso movimentar Não custa nada pra me movimentar Pelo menos não por enquanto, né? Movimentar ela Colocar ela assim, ó Aí inverti ela Porque se eu não me engano A entrada do material Ih, acho que eu... Acho que tava certo, mano Acho que o material entra Pelo outro lado E sai aqui, ó O... O tijolinho de alimentação, né? De nutrição Sai pelo outro lado Vamos ver como é que tá a construção dos fios Olha lá Já tão finalizando Tome fio Olha lá Com isso ligou tudo lá Tá tudo ligado Ele tá avisando que não tem O detrito aqui, né? E aqui Não tem Biomassa Mas eu tenho biomassa disponível aqui, ó Só não sei por que eles não foram lá pegar Não O que aconteceu? Eu desconstruí Putz, mano Que burrice que eu fiz Eu coloquei pra desconstruir aquela hora Ô, Marcelo Você tem que dar uma cagada, né? Não tem jeito, né? Aí Acho que é isso Acelera Ó, ele veio pegar os materiais que estavam do lado de fora Avisando que algo foi destravado, né? Que era o item que tava aqui, ó Que era uma pesquisa que eu não precisei fazer, ó Tá vendo? Metal Cosmetics Isso aqui é a decoração, ok? Caiu do zumbi Tá? Pra quem não percebeu, caiu do zumbi Vamos acelerar Olha lá Ele já tá fabricando Começou a fabricação do tijolo aqui Olha lá Começou a fabricação da biomassa Então, tá vendo? Mostra ali o tempo ali de conversão Avisou que ficou sem eletricidade Só que eles vão lá do lado de fora lá pra produzir Não tem problema, tá? As informações de eletricidade ficam no próprio item Tá? Então, se eu vier na parte da casinha aqui do item aqui Ele mostra quanto precisa e quanto tem disponível Tá? Tá mostrando zero porque ele não tá fazendo mais nada no momento, né? Então, vamos acelerar aqui de novo Quantos tijolos eu fiz até o momento? Aparentemente nenhum Ó, tá vendo? Tá zerado aqui, ó Não tem nada aqui nessa parte aqui Então, tem que entrar mais material Como esse aqui só produz um tipo de coisa Então, ele não tem nenhuma lista pra você escolher O que tem que ser feito E esse aqui Tá vendo, ó Ele provavelmente depois a gente vai liberar alguma coisa nele Tá? Então, ó lá Ele tá mostrando ali Cadê? Acabou minha biomassa? Já usei tudo? Parece que já Já usei tudo Vou acelerar aqui É, tá faltando detritos, né? Pra fazer mais biomassa Vamos ver se eu mandar Isso, vai no banheiro Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Então, acho que chegou a hora da gente já fazer um localzinho pra eles dormir E começar a gerar um dinheiro, né? Com os sonhos deles Então, eu vou construir aqui, ó Um extrator de sonhos Que é caro Gasta eletricidade Tá? O extrator de sonhos Então, a gente vai ter que provavelmente fazer um fio puxando pra cá E nós podemos colocar quatro camas em volta dele, ó Então, eu vou colocar ele aqui, tá? Vou construir aqui essa cama vagabunda aqui Depois eu acho que tem cama melhor Então, vou fazer uma aqui E outra aqui Tá vendo? Tem que ficar na cabeceira Tem que ficar na cabeceira Tá? É obrigatório E vamos puxar aqui o fio Assim Acelera Pronto Agora eu tenho duas camas E o extrator de sonho aqui pra eu começar a ganhar um troco, né? Olha, colocou mais uma biomassa ali Vamos ver se agora sai os tijolos, né? Ó, mais biomassa Biomassa não Mais detritos, né? Acabou a energia Por isso que parou Vai lá fora Andar na esteira lá, por favor Que é por isso que tá parado tudo aqui Vamos determinar ele manualmente Não pode ser usada, por quê? Alô? Por que que não pode ser usada? Tá, isso acontece direto no jogo, tá? Às vezes o jogo simplesmente para Porque eles simplesmente não estão fazendo mais o que deveria ser feito Olha, tá avisando que as baterias estão cheias 100% de energia, tá? E aqui acabou É, acabou o material Eu não tenho material mesmo Ele não mostra qual que é o rate Quantos eu preciso pra fazer o tijolo Vamos mandar ele no banheiro Pra ver se ele libera mais alguma coisa pra nós Como é que tá a situação dele de banheiro aqui A situação banheiral dele É, falta ele dormir Depois eu vou mandar ele dormir Que ele tá precisando E você, como é que tá o banheiro? Você também tá bem de banheiro Mas vai lá ver se você produz alguma coisa E depois você vai dormir também Que você tá um pouco cansado Acelera Ele não dormiu não Ó, não tá chegando a eletricidade aqui Por quê? No power? Gastou tudo já Nossa, gasta bastante Eu preciso fazer uma bateria maior Preciso fazer pesquisa pra pegar a bateria maior Quer ver? Vamos aqui na parte das pesquisas Tem aqui bateria maior Big battery Aqui, ó Fazer essa pesquisa Aí, terminou a pesquisa da bateria grande Vamos dar um ok aqui Vamos na parte de construção Elétrico Aqui, ó Cadê? Bateria grande Ué? Não tá na parte elétrica? Bateria pequena? Cadê a bateria grande, gente? Como assim? Legal Terminei a pesquisa E não apareceu a bateria grande Tamo, tamo bem Tamo, tamo legal Cadê? Deixa eu ver aqui Deixa eu achar aqui a bateria aqui de novo Aqui, ó 9K custa a bateria Tranquilo, né? Baratinho Eu não tenho dinheiro pra pagar por essa bateria aí Eu tenho R$6,300 só Tá produzindo mais uma biomassa Vamos acelerar Tá difícil aqui de produzir esse tijolo aqui, viu, mano? Aê? Acho que agora vai Eu não sei se tem alguma porcentagem Eu não sei qual que é a quantidade que precisa Porque também não mostra na receita Mas vamos ver se vai rolar aqui agora Aê! Aleluia! Produziu Ok Produziu o tijolinho Chegou a mensagem Nós começamos a fazer tijolos de nutrição Tijolos nutritivos, né? Barras de nutrição Na verdade são barras, né? Assim que nós tivermos o suficiente Nós podemos mandar para o Sr. Pink E ele vai recuperar nosso sensor, né? Os dados do nosso sensor Ok Cria uma missão até o Mr. Pink Para levar as barras de nutrição Então vamos lá Tá vendo que apareceu um iconezinho aqui, ó? Upgrade Available Que a gente pode dar um upgrade aqui nessa nave aqui, ó Tá? Mas só que precisa de dinheiro Então como a gente só tem 6K A gente não pode fazer nenhum desses aqui Mas depois a gente pode escolher Quando a gente tiver um troco, né? Então vamos lá no Star Map de novo Clica aqui Contrato Quem vai levar? Pode ser só o Winston Pode levar É... Criar a missão, certo? E aí ele vai até lá para resolver esse problema para nós Vamos acelerar Pegou a barra E foi-se embora Vai-se embora, meu filho Pode ir Pô, meu filho Por que você não foi? Vou ter que mandar você ir manualmente Faz o contrato lá, pô Pode ir, gente Travou de novo Nossa, eu liberei uma pesquisa Que eu nem... São as regras de convívio, né? Eu liberei as regras de convívio aqui Mas nem era para ter feito isso Eu não entendi o que aconteceu aqui Peraí O material já está lá dentro O que está faltando aqui? Falta nada Deixa eu ir lá no mapa estelar Então, essa missão aqui Ela vai me dar É... Experiência de Star Monster 200, né? Fragmento de DNA 200 Que aí a gente já pega mais um colono bom Né? Ou dar upgrade nesses que a gente tem 10 mil cipher E 3 módulos de upgrade Fazer o contrato Vou mandar os dois? Hum, ok Não estou conseguindo mandar ninguém Chance 100% Eu não estou conseguindo mais colocar os caras na missão Peraí Deixa eu cancelar aqui Quem é que está aqui dentro? Deixa eu cancelar aqui Tirou o item Tem coisa aqui dentro? Pode ter coisa dentro da nave Não Está certo É só para levar um Será que o problema é esse? Que tem dois? É para mandar só um só Deixa eu pegar esse cara aqui Que está do lado de fora E vamos mandar ele tirar uma barra Peraí Acho que ele vai tirar mais de uma Tirar uma E traz para cá Isso Uma barra Vamos acelerar Pode ser isso Não, ele está levando para lá para dentro de novo Que bagulho doido é esse, mano? Bom Esse vídeo está ficando muito longo Né? Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixa aí seu like Se vocês querem ver a continuação Né? A gente construindo realmente De fato uma base Por enquanto a gente não construiu nada, né? A gente tem que ir liberando as coisas para ir construindo Mas foi mais um gerenciamento aqui no começo Principalmente dessa parte do tutorial, né? Até passar o tutorial Beleza? Espero que vocês tenham curtido Deixa aí a opinião de vocês nos comentários A gente se vê no próximo Valeu Falou E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí